E no canal Loucos por Histórias, a gente vê os melhores histórias dos grandes artistas do Brasil. Virginia Fonseca compartilhou muitos histórias nesse sábado. Maria Flor comendo uma frutinha pera, ela amou, olha só. A Zoe Maria, que é a cachorrinha da Virginia, fugiu e foi pega pelo canil do condomínio. Virginia e Hebert foi buscá-la. Virginia também compartilhou que a amiga Samara comprou uma casa em Goiânia e as duas foram lá ver. Virginia foi conhecer a casa da amiga. E pegando a Zoe Maria, pra que eu não entenda nada, gente, é no aldeia mesmo, é no condomínio, tá? Tipo, se eles veem um cachorro na rua assim, eles pegam e trazem pra cá. Aí a gente liga pra saber se está aqui, e no caso está. Olha lá, a bonita. A bonita, olha lá, a bonita. Olha lá, é a Zoe Maria, é a Zoe Maria. O trem é mais complexo que vocês imaginam, gente. Ô Deus. Ó Céus. Olha lá. Olha lá. Ô gente, olha lá. E ó, a caverna já tá aqui, pra mais uma live. Começamos, galera. Organizar tudo. E eu pedi o Zé pra dar uma massagem aqui pra mim. Porque eu tô toda travada. Oi, amor. Calma aí. Aqui você tá tipo... Ai, obrigada. Tô com a tatuagem mal também. Oi. Véi, o que que tá acontecendo com a minha mãe, gente? Tô com um pouquinho com medo. E o cheiro dela? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, amiga, você já falou ontem. Blush. 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 Onde você vai? O que é isso, cara? Não, não gostei. Só não gostei disso aqui, mãe. Esse vestido aqui não deu. Quer que tira, então? Aqui, vou pra despedida de solteiro da sobrinha Rafaela. A Samara Pink está em Goiânia, na casa da Virgínia. E a Virgínia foi conhecer a mansão que a Samara comprou em Goiânia. E ela mostrou um pouquinho de como é a casa. Mas só um pouquinho, porque tudo ela vai mostrar em vídeo no canal dela. Vim conhecer a casa da maravilhosa em Goiânia agora. Agora eu me mudo. Como você tá se sentindo? Tô muito feliz. Tô fazendo o almoço. Tem o teado. As meninas estão ajudando a limpar ali. Virgínia Fonseca contou que desde que ela chegou de Nova Iorque, a Maria Alice está um grude com ela. Ela contou que levou ela no parquinho e pensou de voltar e ela ficar por lá brincando. Mas não, Maria Alice não desgrudou da mamãe. Bom dia, Peixu! Beijo, galera! Beijo, galera! Amo vocês! Amo vocês! Amo vocês! Amo vocês! Amo vocês! Dá um beijo no Miguel! Miguel! Cadê o beijo dele? Cadê o beijo? Dá um beijo no Miguel. Dá um carinho nele. Desculpa. O pé. Miguel, Miguel. Miguel, Miguel. Oi, Miguel. Dá um beijo no Miguel. Assim, ó. Dá um beijo, dá um beijo.